Bom dia, meninas. Bom, hoje é quinta-feira e como eu já tinha postado no blog, eu falei que ia fazer um mini-vlog, porque eu vou lá pra cidade de Tiradentes, visitar minha namorada. Então, eu vou gravar um pouquinho de como vai ser e eu acabei de acordar. Agora são meio-dia, por aí. Ainda tô com maquiagem, gente. Não durmo com maquiagem, por favor. Ainda tô com a roupa, só dormir de qualquer jeito. Tá cansada. Então, é isso. Eu vou arrumar, separar agora os looks que eu vou levar, separar tudo certinho, aí eu volto pra mostrar pra vocês como é que eu vou arrumar a bolsa. E tudo mais. Agora eu vou tomar banho, hidratar meu cabelo. Antes de ir, que tá sujo. Eu achei um grampo aqui perdido. A pessoa mexe no cabelo e acha um grampo. Então, é isso, meninas. Daqui a pouco eu volto. Tchau! Oi, gente. Eu tô indo de estreia. Olha, eu passei creme de hidratação no meu cabelo. E agora é isso pra fazer efeito, depois tirar e aí eu gravo finalmente os looks pra vocês, tá bom? Tchau! Bom, gente. Então, já que algumas meninas me perguntaram, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que eu cuido um pouco do meu cabelo e tudo. Então, eu lavei ele hoje, como mostrei pra vocês um pouquinho atrás aqui no vídeo. Eu fiz hidratação nele. Ele tá muito macio, tá bem gostosinho. Então, depois que eu lavo meu cabelo, todas as vezes depois que eu lavo meu cabelo, eu passo alguns produtos. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu uso esse aqui da Vital Cap. Vital Cap, não sei como se pronuncia. É da Belo Fio. É um termo ativado antifreeze, é um defreezeante. Eu já mostrei ele pra vocês no vídeo quando eu era ruiva. No vídeo tudo sobre o meu cabelo. Ele tem um cheirinho de uva muito bom. Então, eu pego um pouquinho só de produto. Ó, uma gotinha. Aí eu espalho bem. E aí eu passo em todo o cabelo. Ainda úmido. Porque se você passar ele com o cabelo seco, vai ficar bem cebadinho. Então, eu aplico só um pouquinho. Beleza. Aí agora eu uso um outro... Ô, meu Deus. Uma outra lação protetora, que é essa daqui da Avon. É a Advanced Technics Stilin. Stilin. Sei lá. Você fala? Então, ele é assim. Ele é de spray. E, ó, ele protege o cabelo da ação do secador e da chapinha. É um protetor térmico também. Só que esse aqui é em spray. Ele é... O cheiro dele é meio estranho, mas eu gosto. Então, de longe, eu dou leves borrifadas no cabelo. Do lado de fora. Aqui por dentro. Beleza. Tá lindo. E aí, eu tenho esse olhinho de argã aqui. Tá cheio de cabelo, por sinal. É... É da Farma Ervas. É um óleo de argã. Hidrata, fios nutridos, toxidos e macio. É pra todos os tipos de cabelo. Óleo de argã é ótimo, gente. Faz milagre no cabelo. Então, ó. Eu viro ele assim na mão. E esse tequinho aqui, ó. De produto que cai. Ainda tira um pouquinho mais. Porque depois que eu finalizo o cabelo, eu sempre passo mais um pouquinho. Senão ele fica muito... Muito encebado. Espalho bem na mão. Esquento ele na minha mão. E aí, eu passo só aqui nas pontas. E quando não tem mais nada de produto, eu passo no resto do cabelo. Então, é isso. É assim que eu passo os produtinhos. Eu vou secar meu cabelo depois. E aí, eu mostro pra vocês como é que ficou o resultado final. E um pouquinho eu vou fazer na chapinha pra vocês verem como é que eu faço. Tá bom? Bom, então eu vou mostrar rapidinho a make que eu vou fazer. Eu já preparei a pele. Já fiz a sobrancelha. Eu vou gravar bem rapidinho, gente. Porque eu não quero que o vídeo fique muito longo. Então, com o pincel de esponjinha, eu vou pegar um marrom. Pra marcar meu côncavo. Que isso? Então, eu vou marcar meu côncavo bem de leve. Porque eu quero ir com uma make bem clean. Ó. Tá? Marquei bem de levinho mesmo, gente. Dá uma espumada nisso aqui. Tá. Eu vou vir com um pincelzinho de precisão. Vou fazer aqui. Luminar aqui embaixo da sobrancelha. Isso é uma make que eu uso bastante no meu dia a dia também, tá? Então, fica a dica aí. Pincelzinho chanfrado na sombra preta. Marcar aqui embaixo até o meio dos olhos. Pra dar uma aparência de olhos maiores. Dá uma esfumadinha. Odeio quando eu tento achar o pincel e eu não acho. Tá ótimo. Aí, com o mesmo pincel. Aí, com o mesmo pincel. Vou fazer um delineadinho aqui de nada. Só pra... Com a sombra mesmo, tá, gente? Quantos minutos? Dois? Tá bom. Ó. Tá? Aí, na linha d'água, eu vou passar esse... Esse lápis de olho aqui da... Da Avon. Ou um cajal, né? Ele é azul marinho, mas eu gosto dele. Então, eu vou passar ele aqui na linha d'água. Não quero pra vocês verem, gente. Anotorial bem caseiro mesmo. É que eu decidi fazer, porque eu sei que algumas meninas vão me perguntar, então. É... O Vex? Rímel. Rímel. Gente, esse rímel aqui faz... Milagres. Ó. Diferença. Vem. Amém. Amém. Ó, meleca. Ai, odeio quando isso acontece. Odeio. Tá, e aí no cílio de baixo eu vou usar esse aqui da Vult. Porque ele tá mais velhinho, mais sequinho, aí não faz tanta meleca. Legal, gente. Só não enfia, hein? O rímel no olho de vocês. De novo. Tá vendo? A pessoa quer fazer as coisas na pressa? É nisso. Sorte que o rímel é antigo, né? Porque se fosse novo, já pensou, gente? Ia ficar cego agora. Aí pincel de blush. Vou aplicar um pouquinho de bronzer. Opa, chinelada. Já esfumamos isso aqui. Não vem produto. Quando a gente pega, vem produto demais. Quantos minutos? Cinco. Gente, o que é isso aqui? Tirar esse... Cadê? Achei. Essa chinelada aqui, né? Mais esfumada nisso aqui. Tá. E aí eu vou passar o brush. Tá quebrado. Aqui eu fiz o favor de quebrar. Tá. 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 E no batom eu vou usar aquele meu favorito, que é o grap. O uva da Color Tend. Eu não vou passar agora, porque eu ainda vou comer e tudo mais. Então, não tem necessidade. Deixa eu passar agora. Eu vou passar antes disso aí. Então, meninas, a make é essa. Uma make bem simples, bem clean. Eu espero que vocês tenham gostado. E até já. Bom, meninas, então... Deixa eu me gravar aqui pra vocês. Olha, a roupa que eu vou usar é essa. Então, eu usei uma... Uma blusa compridinha, assim, de florzinha. Floral. Ela é bem fininha. Caidinha, assim, ó. No ombro. O cabelo ainda tá molhado. É uma calça legging. Preta, assim, normal. E o meu sneaker. E aí, eu usei esse cintinho aqui. Opa! Esse cintinho aqui, ó. Prata. Vou prender a blusa. Deixar ela mais caidinha, assim. E aí, a jaqueta que eu vou é essa jaqueta preta aqui, ó. Então, eu ia levar tudo nessa bolsa, mas daí eu vi que não ia caber. Então, eu resolvi levar nessa mochila. Então, é uma mochila simples, assim, preta. Então, eu vou levar esse cintinho. Uma capa de chuva. Um cardigan. Eu vou levar uma blusa, assim, de regatinha mais compridinha. Uma camiseta. Outra regata. E outra camiseta. Eu não sei se eu vou ficar só hoje. Ou se eu vou ficar de hoje pra amanhã. Então, eu tô levando. Meu pijama. Eu vou enrolar tudo em rolinhos, assim, pra caber mais ainda na mochila. Tô levando dois shorts jeans. Esse aqui. E esse aqui de cintura alta. Que já tá. Eu já deixei ele com esse cintinho aqui. Tô levando meu Mad Bull. Que é aquele tênis sem cadarço. Vou levar um livro pra mim ler. Esse aqui. Mulheres são loucas, homens são estúpidos. Eu vou levar essa paletinha aqui. Porque ela é menorzinha. É mais portátil. Então, ó. A paletinha da Jasmine 3D. Que eu ganhei. Que eu não sei se eu vou sair lá. Então, tô levando o lencinho umedecido. Pra tirar a maquiagem. Aqui na Necessaire eu tô levando algumas coisinhas. Então, eu tô levando um Dual Cake. Um rímel. Outro rímel. Uma esponjinha. Cor Vex. Meu blush quebrado. Um... Um kitzinho da Natura. Natura Aquarela. Um bronzer. Meu batom favorito. Esse batom aqui que eu ganhei da minha patroa. Ex-patroa. Que ele é divino. Ele é vermelho, assim, num tom... Com fundo alaranjado. Ele fica divino na boca. E dois corretivos. Então, aqui é o que eu tô levando dentro dessa... Dessa Necessaire aqui, ó. De oncinha. Um baninho bem bonitinho, assim. Parece uma bolsinha. Aí, esses pincéis eu tô levando... Dentro desse estojinho. De oncinha também. Então, eu tô levando um pincel de pó. Um pincel de blush. Um pincel pra aplicar o corretivo. Um pincel pra arrumar a sobrancelha. Um pincel de precisão. Um pincelzinho pra esfumar. Um pincelzinho de esponjinha. E dois pra aplicar a sombra. Ele fecha assim. Fecha. Opa. Assim. E nessa Necessaire aqui, eu vou colocar a minha escova de dente. E a escova de dente do meu amor, que ele esqueceu de levar. E é isso. Meu carregador, que tá ali, que tava... Meu celular tá carregando. Eu vou... Eu vou tirar ele pra levar. E eu acho que eu não tô esquecendo mais de nada. Tudo assim, rapidinho, pro meu quarto. Depois eu vou gravar pra vocês. E a imagem ficou embaçada. Mas, enfim, gente. Então, é isso. Terminando aqui o vídeo com a imagem embaçada. Bem legal, né? Essa câmera é louca. Então, quando eu estiver indo pra lá, eu gravo mais um pouquinho pra vocês. E quando eu chegar lá, eu também vou gravar mais, tá bom? Então, é isso. Vou mostrar pra vocês agora como é que eu vou arrumar minha bolsa. Então, eu já coloquei os shorts aqui no fundo. Não sei se vai dar pra vocês... Aí eu vou dobrar as blusinhas, assim. Bem pequenininhas. Bom. Assim. Vou colocar aqui no fundo. Bem ajeitadinho. Vou encaixar o... A coisa aqui. O que mais? Ah, o cardigan. Meu pijama. Gente, esse vídeo vai ficar muito engraçado. Mas eu tô adorando fazer ele. Cintinho. Vou colocar o tênis. Eu preciso pegar uma sacola ainda pra colocar. O livro eu vou deixar no bolso à frente que eu vou ler. A maquiagem. Vou deixar aqui. A necessaire. Cintincer. Os pincéis. Ainda falta separar alguns acessórios que eu já vou mostrar pra vocês. Que eu esqueci. Então, eu vou pegar uma sacolinha pra colocar o tênis. A capa de chuva. E é isso aí. Daqui a pouco eu volto. Bom, então. Eu voltei. Eu já coloquei meu tênis. Eu lembrei que eu tava esquecendo o meu chinelo. Eu vou levar meus acessórios nessa caixinha aqui de cigarro. Mas é que ela trava bem. Então, não tem perigo de perder. Então, eu tô levando esse anel de bigodinho. Tô levando a aliança do meu amor. A minha. Eu vou levar um brinquinho aqui de estragem. De coraçãozinho. De colar eu vou usar esse aqui. Que tem um grãozinho de arroz escrito meu nome e o nome do meu amor. Eu vou levar um brinquinho de corujinha. Meu brinquinho favorito de caveira. E outro colarzinho de lacinho. Também de pedrinha. Então, eu vou colocar tudo aqui dentro. Eu vou levar o carregador da minha câmera. Vai que eu preciso. Eu vou... Eu tenho essa carteira que tava nos documentos. Que ela é bem assim. Né? Aí eu vou colocar tudo dentro dessa daqui. Ela é vermelha assim. Tal. Dinheiro que é bom não tem, né gente? Tô levando meu óculos. E eu acho que é isso. Acho que eu não devo estar esquecendo de nada. E aí depois só falta colocar a minha escova de dente e a do meu amor aqui dentro. Ah! Eu já ia esquecendo. Eu vou levar desodorante. E o meu creme da Vitória Secret. Que eu amo esse creme. Então, agora sim. Minha mala tá pronta. Eu só vou terminar aqui de colocar as coisas. Então, o tênis. O chinelo. Bom, o carregador da câmera. As guijus. O desodorante. E o creme eu vou colocar na frente. Porque esse creme às vezes ele abre. E aí a minha carteira eu vou colocar aqui. Nesse outro bolsinho. E aqui na frente eu não vou colocar nada. Porque eu tenho medo que me roubem. Sei lá. Então, eu vou colocar o creme aqui. Eu acho que eu vou colocar o creme dentro de uma sacolinha. Pra não vazar na minha bolsa. Então é isso, meninas. Na viagem eu mostro um pouquinho mais pra vocês, tá? Bom, meninas. Então eu já coloquei a chapinha pra esquentar. E vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que eu faço. Então eu peitei o cabelo. E aí eu passo aqui, ó. Com a escova também. Pra ele já desembarassar e alisar mais. Bom, então eu tô pegando o elevador agora pra ir pegar o ônibus. E eu tô toda descabelada, cheia de coisa na mão. Mas é isso. Então quando eu chegar lá eu gravo mais. Tchau! Jake! Gente, esse aqui é o Jake. O cachorro do meu namorado. Eu deixo o presente pra ele. Fala pirantras. Dá oi pra tia. Fala oi. Manda um beijo. Ai, que coisa gostosa. Dá oi, Nath. Dança aí, dança aí pra tia ver. Jake! Vem cá, vem Jake dançar também. Vem, Miguel! Olha o Jake! É o cachorro mais lindo do mundo. Fica lá, fica lá com o Paulinho. Pronto, fica ali, ó. Deixa os dois, que a tia vai filmar. A gente pega a dor e a divina o céu. E quando a gente sofre, sofre. A gente pega a dor e a divina o céu. E quando a gente sofre, sofre. Ai, que linda! Preciso de um remédio que mure essa paixão. Que te lua o amor que bate no meu coração. Bom, então vocês viram aí o meu vlog e um pouquinho de como foi meu final de semana. Eu não consegui gravar mais muita coisa lá porque a câmera, a memória dela lotou. Então eu vou colocar algumas fotos de como foi. Então a gente saiu, curtiu com o pessoal, chegou de madrugada. Então não teve muita coisa assim de espetacular. Mas foi isso. Eu gostei muito de ter gravado esse vídeo pra vocês. Eu espero que vocês gostem também. E se vocês gostarem, me deixem aqui nos comentários. Se vocês quiserem mais vlogs e tudo mais. Que daí eu gravo pra vocês. Eu tô sem maquiagem. Um horror. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Favoritem o vídeo pra melhor divulgação. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Eu vou deixar o link do blog aqui embaixo pra vocês estarem conferindo lá. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me dar um joinha. Então até a próxima. Um big, big beijo e tchau! Um big, big beijo e tchau!